Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje, pessoal, vou fazer aqui mais um vídeo pro nosso quadro 10 erros aí de sério, a gente já tem de Vikings, Blacklist, Brooklyn Nine-Line e agora trazendo pra vocês uma das séries mais populares do ano passado, do ano de 2018 La Casa de Papel Essa série espanhola aí que, cara, eu vou te dizer, foi um sucesso absurdo virou fantasia de carnaval, virou funk, virou tudo que você pode imaginar La Casa de Papel virou uma das séries mais populares aí dos últimos tempos e estou aqui pra trazer pra vocês 10 erros dessa produção aí eu penei pra achar, porque depois dos grandes falhas que eles tiveram na primeira temporada na segunda eles deram um pouquinho mais de atenção e dificultou um pouco o meu trabalho aqui mas eu consegui achar alguns pra vocês, então vou trazer aqui então já aviso logo que teremos spoilers da primeira e da segunda temporada ou parte 1 e parte 2, chama como você quiser então se você ainda não está atualizado, fica avisado aí pra você não tomar nenhum spoiler nesse vídeo e vamos deixar de enrolação e vamos nessa Bem pessoal, o primeiro erro que eu vou apontar aqui nessa lista provavelmente você já viu, mas se você não viu ainda vai saber agora o que acontece no primeiro episódio da primeira parte no qual a gente está vendo lá o professor explicando o plano dele ele estava escrevendo num quadro negro só que a caligrafia da palavra bienvenidos ela muda 3 vezes ou seja, você pode ver aí na imagem que está aparecendo aí na tela que essa palavra muda várias vezes durante essa cena tipo, o V é diferente, o S, as letras são diferentes você vê claramente que foram gravados ali em momentos diferentes na série então a galera de continuidade deu um deslize aí já o segundo erro dessa lista pessoal acontece também na primeira parte no segundo episódio que não é o momento lá em que a Nairobi está levando a galera pra trocar de roupa pra começar a imprimir dinheiro, pra todo mundo ficar rico, feliz da vida a gente vê uma pessoa da produção lá no fundão e aí você fica, mano, o que essa pessoa está fazendo ali? ela está perdidaça sei lá, alguém da produção de velho porra, vou no banheiro ali rapidinho e vou embora então não tem muita explicação por que aquela pessoa está ali mas o que foi engraçado foi o terceiro erro que eu vou listar aqui pessoal ele acontece no quarto episódio da parte 2 ou segunda temporada e no qual a gente vê o Ojo lá deitado depois que o Real Sink matou ele asfixiando ele com um travesseiro no episódio 3 só que o Ojo está lá na cara dura respirando assim você vê o cara morto respirando lá e você fica mas você não morreu? como assim você está respirando? sendo bem franco isso acontece em outros momentos no qual o Ojo estava morto aparece ele morto mas ele está lá respirando mas como esse é o mais cara dura cara de pau que aparece na série eu decidi pegar ele bem pessoal o quarto erro dessa lista aqui eu considero meio erro digamos assim vou explicar o porquê na primeira temporada nós vamos apresentar os outros personagens a gente conhece lá a Mônica o Denver o Real Sink a Ojo todo mundo e a gente vê que a Mônica fica um tempão presa no cofre e do episódio 4 até o episódio 11 da primeira temporada a gente vê que a cor da calcinha dela é branca só que a gente chega no episódio 12 da primeira temporada e a calcinha dela muda do nada pra uma calcinha preta peraí mas como que ela mudou de calcinha assim? óbvio que como é que ela mudou pegaram e botaram outra só que assim onde saiu essa outra calcinha? poxa eu não imagino que falaram então a gente atirou numa moça aqui a gente precisa tocar de calcinha pra ela sei lá eu acho isso muito tipo ok pode ser um erro pode ser um erro pode ser um erro de do nada mudou a cor da calcinha mas ao mesmo tempo em algum momento os personagens ali trocaram de roupa e não é algo que necessariamente precisa ser mostrado mas eu botei aqui nessa lista pra saber o que você acha você acha que foi um erro? você acha que não foi um erro? deixa aí nos comentários chegando na metade da nossa lista pessoal o quinto erro acontece no décimo episódio da primeira parte ou primeira temporada onde a gente vê um anel lá dirigindo do carro e tal conversando com a esposa dele só que assim ele tá conversando e o menu do celular dele ele não atendeu nem recusou a chamada ele só tá falando e aí no momento que ele vai desligar pra falar com a esposa dele ele desliza assim pro lado pra desligar a chamada ou seja ele esqueceu de atender a chamada aí realmente não dá muito pra defender o sexto erro dessa lista pessoal acontece no oitavo episódio da segunda parte ou segunda temporada no qual a gente tá vendo lá que a Raquel tá analisando as filmagens depois que ela descobre o grande segredo do professor tá lá desesperada vendo o porra vamos ver câmera de segurança câmera de ônibus câmera de supermercado câmera de tudo e um dos discos que ela colocou lá no computador pra ver a filmagem ela colocou ao contrário ou seja a parte vamos supor que o CD seja branco CD parte branca parte do CD ela coloca essa parte do CD ao contrário aí você fica mas como é que funcionou isso aí meu querido o menino tava tão nervoso esqueceu como é que funciona o CD e o sétimo erro dessa lista pessoal acontece no episódio seguinte no episódio 9 da parte 2 ou segunda temporada no qual a gente vê lá o Arturo fugindo sendo liberado ali com aquela parede barra porta sendo quebrada só que ela já tava quebrada como vocês podem ver na imagem a gente vê que o galera tá entrando tava quebrada e depois que ele saiu mostra a quebrada de novo aí você fica ué mas eles quebraram ou não quebraram já tava quebrada ou não tava quebrada qual foi essa porta aí já o oitavo erro da lista isso aí pessoal acontece no episódio 13 da primeira temporada onde a gente vê o professor indo visitar a mãe da Raquel né indo lá decidindo matar ela e a gente vê no momento em que ele vai botar o venenozinho lá na xícara dela o biscoito que aparece é uma determinada marca marca X e aí quando aparece de novo essa xícara o biscoito muda magicamente pra marca Y pra um outro tipo de biscoito era um biscoito doce depois virou um biscoito salgado e você fica ué mas como assim quem é que mudou o biscoito ela comeu um biscoito botou o outro o que aconteceu com esse biscoito minha gente então a gente percebe aí que lá em casa de papel tem uns erros de continuidade que eles são muito bizonhos cara que um pouquinho de atenção a pessoa ia se ligar mas não mudando muito a qualidade da série o penúltimo erro da lista pessoal acontece no episódio 6 da segunda temporada ou parte 2 que era o grande episódio na qual a Tokyo retorna pra casa da moeda volta pros seus comparsos criminosos pra poder finalmente completar o plano e ela vai a gente vê aquela cena de ação muito legal estilo veloz e furioso quando a gente vê ela de moto indo até a casa da moeda o rio tá na porta só que se vocês lembram muito bem dessa cena como eu a porta não tava aberta ainda eles correram pra abrir a porta pra Tokyo entrar então mais um errinho aí pra nossa lista e pra nós fecharmos aqui 10 erros vou trazer o último erro que acontece no décimo terceiro episódio da primeira parte o final no mesmo episódio na verdade a mesma cena no qual o professor tá lá conversando com a mãe da Raquel se vai matar ela ou não e nós vemos nessa cena aí uma cesta de frutas que tem maçã e tem uvas e a posição dessas frutas muda sabe que ninguém nem pegou em fruta na cena tipo assim galera cagou indo pra essas frutas e elas mudaram de posição e você fica cara por que? a gente vê que em um momento a maçã tá na direita e em outro momento a maçã tá na esquerda e aí vai mudando e você fica ninguém mexeu nisso por que? o fantasminha qual foi? por que que mudou isso? lembrando pessoal os erros que eu listo aqui não quer dizer que a série é ruim que a série é uma porcaria eu tô listando aqui esses erros por mero propósito de curiosidade a pessoa tá lá procurando mais sobre a série porque é fã com você como chegou aqui se inscreveu no canal tá olhando aí e falou pô eu quero saber mais sobre a série e você acha esse tipo de coisa tanto que eu sempre falo aqui dos meus vídeos de erros não é porque eu achei um erro que eu tô listando aqui que a série é ruim talvez a série é ruim pode ser que seja ruim de verdade mas o seguinte não é o caso aqui de La Casa de Papel La Casa de Papel eu gosto muito vou trazer outros vídeos no canal então se você é fã da série comenta aí se você já achou outro erro que eu não listei aqui nesse vídeo deixa a sua opinião é muito importante outras séries também que vocês gostam de ver eu falando fazendo erro aqui no canal e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal me siga no Instagram eu sempre aviso quando tem vídeo novo lá e é isso pessoal vou ficando por aqui valeu e é isso pessoal